O que você está procurando? Outra saída. Mike, não tem nenhuma chave do teleférico. Josh, ele deve ter. Emily, o que é isso? Ela pode ter levado ele pra Mina. Emily, o que é isso? Aqui é o quarto seguro, Emily. Por favor. Merda, eu não consigo. Ai, meu Deus. Você fez a coisa certa. Fiquem de olho nela. Eu volto logo. Oh, death. Oh, death. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see? With ice-cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold, who'll have mercy on my soul? Oh, death. Oh, death. Consider my age. Please don't take me at this day. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Okay, 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 okay. Oh, death. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É suficiente. Tchau. 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 E aí, grandão. Tá feliz de me ver de novo, né? Ei. Eu queria te encontrar de novo. Isso aí, bom garoto. Ok, parceiro. Você vem comigo. Certo. Esse é o plano. Eu vi um mapa desse lugar. Então, não vamos no escuro. Deve ter um caminho pela ala psiquiátrica que sai direto da mina. Acha que rola? Não teria dito melhor. Isso, garoto. É aqui. Tchau, tchau. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Jesus Cristo. Muito bem, rapaz. Fica calmo. Iria mover que nem você, lobinho. Acho que tô preso desse lado. Tudo nada. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Passa-me-a. Não vai ser. Tchau. Ah, filho da puta. Minha nossa, onde caralho se eu fui me meter? Merda, cara, isso é mesmo repulsivo. Vamos lá. 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 Merda de rato! Hã? Que tal essa, seu merda? Jesus, merda, merda! Merda! Merda, merda! Ok. Nossa, porra, porra! Puta merda! Não! Ok, ok, mas te verão! Volcãozinho! Xiii, tá bem, tá bem! Xiii, que diabos foi isso? Não tem ninguém! Xiii, que diabos foi? Xiii, que diabos foi? E aí? Não. Não. Azeite. Não. Morra. Puta merda. Troca. Tá certo. Vem, seu filho da puta. Onde você tá? Troca. O quê? O quê? Mandou mal pra caralho o antigo. Ok. Foda-se isso. Um de cada vez, pessoal. Tem pra todo mundo. Foi mesmo! Não! Aí! Droga. A... 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 Okay. A... A... Okay. Ai Jesus, ai Jesus, merda, merda, merda. ARABORO ARABORO AUTOMATED MWFK Echolam! Trong. Na, got on. ARABORO A merda! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, cara. Vem aqui. Tá tudo bem. Certinho, amigo. Te vejo do outro lado, né? Merda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou continuar. Isso mesmo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu venci, eu venci. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não, não. Ah, isso mesmo? Ai, vamos lá, você consegue. Pariu, fica aí fora! Muita merda! Aí, cordão! Muita merda! Você tá bem? Defina estar bem. Viva pra começar. É? Estar viva é bom. Que merda tá fazendo aqui? Eu ia te avisar sobre os Wendigos. Eu percebi. É. Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. É? 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 É?